Olá, essa é mais uma Agenda Cidesound TV. A trilha sonora dessa semana é do DJ Lohan F. Detalhes no final do vídeo. Como vocês sabem, estamos no site novo, cidesound.com.br barra agenda, que você pode acessar também no seu tablet ou smartphone. Nessa quinta, o Bar Secreto apresenta a Special Edition AVEC. No D4 Boteco, a Let's Rocket apresenta sua edição de número 52. Na sexta, o Clube 88 em Campinas apresenta Art & Beats. E a dupla Feogook está de volta ao Clash Club para mais uma noite com o Bátio. No mono, rola DJ Mamau & Friends e o anfitrião fará um super long set. Ainda na sexta, no Vibe Clube em Curitiba, o DJ Cozy vem divulgar seu elogiadíssimo álbum, A Vígdala. No sábado, no Mênis, a festa Sightsee convida a Guedes, da Jaca Crew. Na Tracks, a Dirty Kids Gang faz a Neste, com 10 DJs, 3 MCs e Dirty Girls para animar a festa. Ainda no sábado, a Mothership na The Edge apresenta o Dinamarquês radicado em Berlim, Razo Hara. E a trilha sonora do nosso vídeo é do DJ Lohan Raffi, The Deal Original Mix. É isso aí, bonitinhos. Ficamos por aqui e até semana que vem com mais uma Agenda Cida e Sound TV. Tchau, tchau.